O meu percurso profissional desde 1995 tem sido desenvolvido na área da Arqueologia do Património. Nos últimos 10 anos, desde 2010, com uma ligação efetiva ao território, onde vivi até 2009, e depois fui viver para Lisboa e agora regressei por motivos de trabalho, trabalho no Colab Moro, um laboratório colaborativo, o Polo do Val do Coa. Esta ligação é uma ligação que, de facto, tem muito a ver com o património, mas também porque a minha mulher é do território, é de um concelho aqui próximo, e, no âmbito disso, eu tinha feito já uma dissertação de mestrado no ano de 2005, iniciei em 2005 na Universidade de Santiago de Compostela, onde vivi dois anos, e essa dissertação foi sobre um modelo de gestão na área da gestão de património, e foi sobre um modelo de gestão do Parque Arqueológico do Val do Coa. E isso levou-me a residir-me durante nove meses na área do parque, a fazer alguma observação participante, na altura suportada com a frequência de um curso de guia de arte de rupestres que, na altura, o parque estava a oferecer, e essa paixão por este património mundial, este património da região, levou-me depois a inscrever no curso de doutoramento da Universidade de Salamanca, onde estudei Arqueologia Pré-Histórica, nomeadamente Arte de Rupestre, na altura com a Catrática Soledad de Corchão, e cheguei ao ponto de fazer o que eles chamavam de tese, e obtive a suficiência investigadora, e na altura não tive possibilidades, não me foi autorizado, não me fazer como investigador externo uma tese de doutoramento sobre a arte paleolítica do Val do Coa. Portanto, isso depois fiquei a viver na região, impliquei-me sempre muito nas questões da cidadania ativa e do associativismo, em várias associações, e fui sócio-fundador, no ano de 2016, desta associação, a Ribacudana, a Associação de Fronteira para o Desenvolvimento Comunitário, da qual sou, neste momento, o Presidente da Direção, até ao próximo mês, porque, de facto, por motivos profissionais e académicos, como trabalhador estudante, torna-se um bocadinho difícil. Mas, de facto, a minha ligação ao território é muito forte, é muito forte, e foi uma das circunstâncias que me levou a, digamos, a apresentar-me ao concurso do atual trabalho que tenho, e digo sempre que parece-me que vai ser uma relação para a vida, porque isto foi muito forte. A minha mãe era operária Fabril, em Mangualde, e não tinha pai uns sete anos, e fizeram-me aquelas excursões à amendoeira em flor, à Barca de Alva, e confesso que, para mim, desde hoje, estas paisagens são absolutamente topofílicas, e acho que serão sempre, e pronto, e acho que continuarei sempre ligado a esta questão, e tenho acompanhado esta região, assim, mesmo de perto, na última década. Nestes dez anos dou nota do seguinte, há tristeza que é sempre ver perder, há alguns conselhos de 10% da população e mais, nomeadamente nós temos associados, nomeadamente um dos mais jovens associados da direção, que nesses, muito ativo, muito ativo, sempre colaborou, e que nos últimos dois, três anos teve que emigrar, e pronto, e como esses, muitos jovens. E outra situação que eu acompanhei, precisamente foi o processo de um projeto maior da região, que é o projeto da Fundação Coa Parque, do património do Parque Arqueológico de Val do Coa, e tenho uma leitura destes dez anos, sendo que estamos numa fase muito, muito positiva, onde as comunidades estão completamente de bem com o projeto, acreditam no projeto, e têm uma expectativa muito grande, e isso para a área do património é muito importante, porque esse património mundial, transfronteiriço, com o Ciega Verde, é um farol que ilumina este vale de patrimónios. Nós temos um pequeno projeto, que é uma exposição fotográfica itinerante, que é o Cua ao Rio que nos une, com um catálogo que foi apoiado por algumas juntas de freguesia e pela Fundação Milénio, em que percorremos precisamente este vale de patrimónios, com esta pequena exposição, falando de património e tentando. E noto que é uma fase muito, muito positiva, os próprios municípios hoje dão muito mais importância à questão dos patrimónios, e estamos aqui numa fase muito boa, sendo que, de facto, dá essa tristeza de se ter perdido muitos jovens, muitos jovens, muitos deles com qualificação superior, que não conseguiram encontrar no seu território posições de momento, que isto nem sempre é mau, porque poderão regressar mais tarde, com muitas outras experiências. Eu não entendo muito para esta divisão cartesiana do património, sendo que, se for a paisagem, aqui o grande instrumento de gestão, sim, considero, até porque todas, temos aqui, de facto, várias áreas protegidas naturais, outras, outras de âmbito cultural, mas sim, quando falo de patrimónios, sim, o património natural, cultural, e as imaterialidades do património material, que são muitíssimas nesta região. Olha, nós temos aqui uma ação, que é uma ação muito de, muito com base na inspiração da Convenção de Faro, do Valor do Património para a Sociedade, em que temos a secreta esperança de ajudar a criar comunidades patrimoniais. Muito, muito baseados na nossa posição no que concerna à arqueologia, da arqueologia social e comunitária, organizámos há dois anos umas jornadas no Museu de Coa, acolhidos pela Fundação Coa Parque, sobre, precisamente, arqueologia, museus e comunidades. e é muito, temos a aspiração de um projeto de arqueologia social e comunitária em torno das ruínas de um castelo e de um povoado de Fundação Leonesa, aqui no Conselho, onde, onde, onde a associação apoiou uma primeira intervenção arqueológica que está publicada sumariamente neste primeiro Caderno de Património. Iniciámos este ano a publicação dessa série de Cadernos do Património, dedicada à freguesia ao Bizarrelo. Este ano estamos, precisamente, a preparar o segundo encontro transfronteiriço de património entre Porto Seguro, La Boça, Iscarigo, ou seja, a cooperação transfronteiriça é um, portanto, é uma ambição que nós temos. O nosso vice-presidente, inclusive, é de Salamanca, o professor do Universidade de Salamanca, o Manuel Ambrásio Sanchez, temos outros associados e isto é um trabalho que nestes cinco anos, de facto, e estamos numa fase importante porque há uma aproximação maior entre estas comunidades que perceberam que fazer coisas do âmbito associativo, sendo que o associativismo cultural e o associativismo da associação de património têm sempre alguma dificuldade em recrutar associados neste território. Porque, vamos lá ver, estas questões do património começam a ser, portanto, começam a ser, mas ainda não têm sido assim tão entendidas pelas comunidades como o de um valor estratégico para o desenvolvimento social, comunitário, para valores da tolerância até, porque temos aqui patrimónios, como sabem, que já foram patrimónios de momentos um pouco tensos, não é? Nomeadamente a herança todo do património judaico, portanto, mas começa-se a fazer esse caminho e, nomeadamente, nós temos sempre, por exemplo, neste também teremos presença da comunidade escolar, há aqui um conjunto de pessoas na comunidade escolar muito interessadas nesta questão do património da educação, de educação patrimonial, mas, de facto, faz falta, tirando, portanto, o discurso autorizado património, digamos assim, os projetos de arqueologia pública, como o excelente projeto do Val do Coa e aqui próximo de Ciega Verde, porque hoje são um património comum, mas faz falta alguns projetos, o apoio a alguns projetos de arqueologia social, de arqueologia comunitária, de património comunitário, que façam perceber às pessoas que, de facto, os lugares do património podem ser lugares de construção social, porque o património não existe, não é? Se não for assim uma construção social, digo eu, na minha, mas ainda faz falta que as pessoas sintam esses benefícios sociais e também económicos da cadeia de valor de gestão do património. Eu tenho para mim que há situações que têm muito a ver com políticas públicas, portanto, eu sou um defensor de um modelo, de uma ideia, por exemplo, no Brasil a seu momento funcionou bem, eu acho que era muito importante que, de facto, os municípios de uma vez por todas criassem os seus planos municipais de cultura e depois disso os sistemas municipais são de património com os conselhos municipais de cultura porque, de facto, se estiverem cadeados com políticas públicas que depois chegam às pessoas através também do associativismo penso que a perceção, a aceitação, o envolvimento e as escolas são muito importantes e depois também um conjunto de pessoas que cada vez mais eu noto que regressam às suas terras na fase de já jubiladas e que procuram atividades para o desenvolver nesta fase da vida e que nós esses são, por exemplo, alguns da nossa massa dos pequeno número de associados somos uma associação pequena temos cerca de 20 associados intergeracional mas também temos também é uma 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 faixa etária muito importante Acha que a reserva enquanto entidade gestora não pela sua classificação mas enquanto entidade que está no território e que tem agora esta obrigação esta missão de gerir este território podia assumir essa ou tomar tomar assim chamar assim essa responsabilidade por exemplo Portanto quando fala da reserva faz da reserva da biosfera é verdade que os projetos que tenham uma vamos lá ver um território mais abrangente que o município ou seja este trabalho em rede sendo que por exemplo a entidade gestora ainda ainda não mas por exemplo a fundação com a parte que aspira a ter um o que na altura se chamava um plano de ordenamento do parque artilógico que agora será o plano especial de ordenamento de território as pessoas já veem como uma entidade para além do município da escala municipal uma entidade com uma abrangência territorial tão grande pode ser benéfico pode essa escala pode ser benéfico pode ser benéfico vocês enquanto associação têm alguma relação institucional com a entidade de gestora da reserva por exemplo não nunca tivemos nunca foram nunca tivemos e se calhar confesso que até eu pessoalmente tenho e outros um ou outro associado que participámos numa ação em Bragança aos anos em 2016 no parque natural de Montezinho onde o assunto Zaz Neto eu penso que foi tinha sido criada há pouco tempo essa entidade mas eu penso que da parte dos nossos associados que haverá um desconhecimento grande da existência da reserva da reserva se nós falámos aqui olha se utilizar a questão reserva virá sempre parque de louro internacional parque natural de louro internacional isto se lançássemos o termo reserva penso que quando se fala em reserva se for parque já é parque do Co agora a reserva da biosfera pelo menos respondendo aqui um pouco pelo coletivo dos associados da Ribacudana penso que haverá um desconhecimento grande da existência e da missão um problema mas eu também confesso eu não sei quais são os dois os doze municípios do território da reserva é uma mancha vai de Bragança vai de Bragança pois eu lembro na altura consultei há alguns municípios talvez de Zamora de Zamora temos uma região uma realidade penso que ainda muito mais com despovoamento do que a nossa a nossa aqui a verdade é que portanto há alguma dificuldade de emprego qualificado para os mais jovens é um grande desafio a criação de de sinergias que possam potenciar o emprego qualificado portanto nós temos aqui alguns projetos recentes de muito muito sucesso e de já muita visibilidade o de estrutura associativa como é a plataforma da ciência com sede em Barca de Alva criou uma imagem muito positiva na comunidade há alguma dificuldade também de alojamento para investigadores portanto que deverá ser transversal ou território quando as pessoas procuram casa para se fixar um ou dois ou três anos e depois pronto os 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 territórios a nível de infraestruturas como como sabem e constatam estão cada vez mais mais equipados até inclusiva de equipamentos de índole cultural quer dizer nós por exemplo em Iscarí quando vamos fazer a próxima atividade da nossa associação das jornadas europeias do património de Europa da cooperação há dois espaços há uns anos beneficiados que não têm sido utilizados portanto o facto o envelhecimento da população muitas das vezes não permite estas 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 dinâmicas mas também um um dos grandes um dos grandes efeitos positivos no com impacto no território é noto nos últimos anos principalmente nos últimos seis anos um trabalho em rede muito maior entre os municípios e entre coletividades dos municípios desta região que surte efeitos vou dar um exemplo na questão da programação cultural aumentou imenso com alguns projetos que se sediaram de território e com o apoio de políticas públicas a nível da CIM que têm promovido essa dinamização cultural muitas das vezes também da animação de lugares de património e de espaços culturais outra questão é uma maior e mais efetiva cooperação transfronteiriça entre as comunidades é de facto isso é um elemento é eu por exemplo vivi na Galiza e de facto a ligação é muito maior do que a primeira vez em 2006 em que vivi em 2007 em que vivi em Foscoa e ia todas as semanas às aulas do doutoramento da Salamanca e apercebi-me que havia muitas pessoas que nunca tinham ido a Vitigodinho sequer alumbrá-los e portanto é muito importante que as entidades e nomeadamente se calhar os municípios promovam aqui uma aproximação que pode ser muito em base também do património é isto que nós tentamos chamar temos uma esta atividade que envolve a cooperação entre umas seis ou sete entidades associativas que se calhar são as que existem entre a Barca de Alva e a Cidade de Rodrigo nestes territórios mas é muito importante potenciar a cooperação e provavelmente as barreiras paisagísticas da topografia também não promovem essa proximidade por exemplo nós no Conselho de Figueira Foscoa Figueira por exemplo para se ir de carro de Foscoa à Barca de Alva para atravessar para Espanha tem que se percorrer 50 km ou mais mas há um projeto muito antigo que é beneficiar um estradão e transformar em estrada municipal em que ligaria de uma forma e penso que aproximaria muito a beneficiação dessa estrada que iria dar à Barca de Alva sendo que Figueira até o município porque tem portanto fronteira ligada na Foz do Águeda na Barca de Alva e portanto a Iscarigo em que também um aponte que até é uma uma história bonita que vamos também passar no encontro um filme documentário do Pedro Senas Nunes que retrata a construção de uma ponte pelas comunidades de Alva e Iscarigo a questão das reservas a ideia que eu tenho ainda é um bocadinho como uma entidade que limita que limita limita a vida é um pouco como quando se começou a falar eu ainda me lembro quando se começou a falar quer dizer assim do PDM desse instrumento que são os PDMs é e tal e coisa agora então mas eu não posso fazer aquilo que quero naquilo que é meu portanto quando se ouve falar em reserva portanto é sempre as pessoas ficam sempre bem ou ou vou ter uma multa ou me vão limitar a construção ou a ação ter uma reserva é sempre um bocadinho mais no sentido do controle do caldo que as pessoas assim ao desenvolvimento sustentável à sustentabilidade à promoção da qualidade de vida à biodiversidade enfim uma certificação levarem o seu a dizer reservas da reserva da biosfera acha que isso seria o mais valido acho 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 mas para fora ou para dentro acho acho que acho que nos dois sentidos portanto tudo que seja criar valor por a questão da marca hoje por exemplo eu não sei como é que estava isso mas houve uma fase com uma entidade do território da associativa começou portanto a criar um selo a marca Valdecoa e isso é a criação de marcas que associam vários territórios é importante até para ganhar escala e para posicionar no global esse território porque mais facilmente se cria um valor com território mais abrangente do que um porque para ser tem que ser um produto mesmo extraordinário 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 tu me sempre dizer quer dizer mas é como lhe digo de facto o desconhecimento da reserva ainda é bastante grande e penso que deveria ter ser tido em conta essa divulgação aproximação eu participei olha numa ação há um coletivo associativo muito dinâmico na região de Bragança que é o Rio Noro plataforma para a cooperação ibérica eles vão ficar chateados se eu não disser o nome correto porque são muito amigos e organizaram em 2016 em VAR no Parque Natural do Montecinho uma discussão sobre as áreas protegidas eu por acaso fui falar em termos de interesse fui falar de parques arqueológicos e parques culturais e de cogestão de parques e estavam precisamente agora me recordo penso que duas técnicas da da ZASNET pronto e deve ter sido porque havia uma expectativa daquelas pessoas e comunidades do parque acerca dessa nova entidade de gestão territorial e estavam assim um pouco mais uma mais uma reserva mais limitações pronto recorda-me agora que foi foi no final do ano 2016 essa ação muito participada estava a casa acho que é a casa do povo de VAR completamente repleta de pessoas e um dos motivos também era muito a presença da ZASNET que estava anunciando eu ouvi falar a primeira vez da reserva da biosfera e da ZASNET precisamente net não é? sim 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 nessa atividade nessa atividade em novembro de 2016 no parque do Montezinho falta mesmo os trabalhos de levantamento e cartografia do património poucos municípios ainda dispõem na totalidade de cartas patrimoniais com um trabalho que esteja pois claro todos os municípios sabemos que hoje em dia ao abrigo da elaboração revisão dos PDMs que sim uns é externamente outros mais internamente com equipas mas mas ainda falta muito a inventariação do património não só arqueológico mas e portanto e imaterial sim o imaterial tem sido aliás é uma temática deste deste nosso encontro vamos ter um ateliê de recolha precisamente de das imaterialidades associadas ao património material em Escarigo e depois em Almofala é uma preocupação também nossa mas precisamente até porque muitas dessas memórias infelizmente com o ciclo da vida não é de pessoas bastante idosas estão-se a perder mas se esta esta entidade poder contribuir de alguma forma para reforçar para chamar a atenção para a execução de trabalhos de levantamento porque sabemos bem que não é possível fazer gestão de património sem termos não Figueira Castelo Rodrigo não tem não tem carta arqueológica e tem um património arqueológico imenso portanto tem sido inventariado porque Figueira Castelo Rodrigo é um dos municípios da área de proteção do parque arqueológico de Valdecoa mas de facto tem sido feito nestes últimos anos mais trabalho portanto quando não está publicada a carta arqueológica sendo que como deve imaginar aqui há um perigo muito grande das operações agroflorestais que não carecem de acompanhamento arqueológico nestas obras todos os municípios já pronto até porque se está numa zona especial de proteção as pessoas sabem bem que pronto ou de proteção especial vão receber um ofício a dizer da Direção Regional Cultura barra da GPC que terão que ter o acompanhamento arqueológico que muitas das vezes é uma chatice portanto e é uma discussão também larga que não acaba aqui mas pronto e eu também também trabalhei muito nisso profissionalmente durante muitos anos mas também lhe devo dizer eu não sei se isto é para aqui chamado mas é um bocadinho um efeito negativo para a arqueologia para o património e para os técnicos da arqueologia e do património sendo que não sei o número exatamente mas anda sempre ronda sempre os 97 98% que a atividade arqueológica nacional tem a ver com arqueologia e ordenamento de território obras ou seja a imagem social criada é é é é prejudica porque as pessoas habituaram-se portanto daí o muito importante que é este projeto de arqueologia pública do Val do Coa porque permite de facto a cadeia de investigação à recepção através do do museu em que as pessoas de pacto e eles fazem um trabalho excelente com as escolas e com os serviços educativos e com projetos novos que mesmo agora têm para os mais jovens e todas as faixas etárias perceberem que a arqueologia não é só arqueologia e obras e que há muitas coisas e que há muitas coisas que são boas para as pessoas Freixo de Mão é do concelho de Freixo de Foscoa mas não pertence à área pronto sendo que é um exemplo do trabalho associativo desenvolvido e coordenado na pessoa do Dr. Antônio Sacoachão e é um exemplo de um trabalho associativo que deve ser seguido e inspirador na região porque envolveu para além de milhentos arqueólogos de todo o país e do mundo mas muitos jovens muitos jovens que durante anos tiveram trabalho trabalho efetivo com um projeto associativo digamos que é a nossa à sua escala a nossa mértola da região a escavação é um projeto muito antigo é dos projetos de associativismo ligado ao património arqueológico mais antigo com início nos anos 80 e que depois esse projeto apoiou muito outros projetos de pessoas portanto na área de Freixo de Mão houve toda a investigação coordenada pela professora Susana Oliveira Jorge do Castelo Velho de Freixo de Mão e agora do Castanheiro do Vente na Horta do Douro e sempre também muito com o apoio desta associação da CDR de Freixo de Mão que é um exemplo inspirador e que sendo que infelizmente as associações de património neste momento não são assim muitas não há muitas associações aliás o associativismo do património está numa fase um bocadinho difícil nós temos um projeto muito concreto que tem tido dificuldades portanto nós temos tido aqui algum apoio do município e nas nossas atividades em termos de organização de publicação depois de cadernos de património tem o apoio à publicação da CCDR Centro este projeto o Castelo da Nossa Senhora de Monforte conhecido localmente por Castelo da Nossa Senhora de Monforte e conhecido no meio mais acadêmico Castelo de Monforte de Ribacoa é um projeto que a nossa aliás até é um dos motivos que fez nascer a associação porque havia um conjunto de pessoas nomeadamente algumas também não ligadas profissionalmente à arqueologia mas um associado nosso residente em Figueira o médico Romain Hernández que foi também uma das pessoas que nos despertou para a questão do Castelo sendo ele de Salamanca e o Castelo Leonês mas a nossa ambição maior em termos de intervenção era desenvolver um projeto de arqueologia social e comunitária no Bizarrelo e depois até temos outras ideias quer dizer nós quando começámos a ir ao Bizarrelo em 2015 e a mão forte a aldeia tinha 11 12 pessoas hoje já tem metade da população e é uma preocupação mesmo muito grande porque cada ano que passa e depois estas questões nós até costumamos se calhar olha porque não o Bizarrelo uma aldeia lar ou uma aldeia dos investigadores do Val do Coa também temos muito esta mas foi uma aproximação que nós fizemos boa à comunidade sendo que a nossa estas pequenas nós temos uma dificuldade não conseguimos muito mais sozinhos em termos de apoios financeiros a projetos porque não somos um centro de investigação não temos currículo suficiente para nos apontarmos nem aos programas nacionais de financiamento por exemplo ao Centro 2020 ou quando foi agora a linha ou aquele eixo do programa conservar que foram por exemplo a Torre Real me fala uma candidatura promovida pelo município foi apoiada pelo Centro 2020 e pelo conservar e não temos capacidade e temo que se não for em associação tenhamos para intervir num sítio desta dimensão considero então que o território por exemplo é uma atividade relevante aqui para a reserva para este território considero sim isso sem dúvida e quais são as características que atraem mais os visitantes por exemplo é a paisagem é a paisagem portanto nós temos associar outra reserva num ponto de vista positivo seria a reserva da Faia Brava que é uma área de gestão privada com um plano de gestão um exemplo de boas práticas e que as pessoas por exemplo há muitas pessoas que vêm a Figueira de Castelo Rodrigo visitar a reserva da Faia Brava portanto há também aqui algumas empresas que promovem visitas ao território nomeadamente com sede em Figueira num ponto de vista de um turismo mais de natureza observação de aves também mas falta ainda de facto aqui um produto a nível do turismo patrimonial que permita às pessoas seja há aqui um elemento muito importante que tem cada vez mais pessoas a visitar que é a grande rota do Val do Coa portanto que seja feita quer do Museu do Coa à Nascente do Coa na Serra das Mesas em Foios quer seja no sentido oposto esse é um eixo vertebrador muito importante para a visitação do território mas depois para irmos até Bragança pelo Parque Natural do Douro Internacional faz falta ainda criar aqui dinâmicas de rotas de visitação do património que permitam às pessoas que têm disponibilidade e meios passar uma semana a visitar lugares do património natural e cultural e fazer essas rotas e eu penso que aí a reserva digo eu poderia ter uma ação importante com a sua dimensão territorial em vertebrar eixos sendo que com a escala sempre da paisagem nomeadamente a arqueologia da paisagem que pode ser muito importante isto é verdade que hoje em dia também com as metodologias que estão desenvolvidas quer dizer nós temos boas escolas de turismo e nomeadamente na aproximação do património ao turismo isto hoje em dia pode ser tudo completamente estudado e monitorizado em termos da capacidade dos sítios e dos lugares de património e de facto o turismo pode ser um benefício eu portanto também é verdade que não defende que o valor do uso turístico do património é um valor de uso entre outros mas de facto é fundamental até porque nós estamos numa região onde em época baixa há aqui alguma sazonalidade até às amendoeiras em flor e a partir desse ciclo nestes nomeadamente aqui em Figueira Castelo Rodrigo depois acelera a dinâmica de visitação e dos turistas no território mas há aqui uns meses a partir agora depois das vindimas em que também as paisagens têm o seu encanto sazonal e portanto é preciso criar produtos para cobrar ainda alguma sazonalidade do turismo na região reserva no passado era a questão reserva reserva as pessoas tinham muito medo das multas agora vou cortar umas árvores e por exemplo nessa reunião as pessoas estavam um bocado indignadas porque tinham sido alvo de umas multas por corte de vegetação que estaria proibida quer dizer mas a questão da reserva é sempre de facto a ideia para as pessoas do que eu percepciono quer dizer para mim não é óbvio mas tenho ideia sendo que aqui no território eu penso que se calhar as perceções até podem ser um bocadinho diferentes porque a ação do Parque Natural do Douro Internacional tem uma das sedes também aqui em Figueira eu penso que tem sido uma ação positiva e se calhar hoje é um bocadinho distinta do que era aqui há 11 anos tenho para mim que estas questões podem ser solucionadas a quando da elaboração de instrumentos de gestão territorial das reservas seja ela de parque arqueológico parque natural ou de reserva da biosfera se forem utilizadas metodologias participativas na elaboração dos planos eu penso que sim pela experiência que tenho nesta região e as pessoas que gostam de ter uma voz ativa outras não também outras não mas eu penso que seja na elaboração de um plano especial de ordenamento de território de um parque arqueológico de um parque na revisão de um plano de ordenamento de parque natural eu penso que se forem utilizadas e porque não porque não os conselhos eu por exemplo acho que se houvesse um conselho de participação nos órgãos de gestão que fosse de facto muito representativo efetivamente das pessoas das comunidades do território eu acho que isso poderia ser um instrumento e uma ferramenta muito importante para ajudar a solucionar algumas tensões e para ajudar inclusive a que as pessoas percebessem de uma forma efetiva qual é a missão dessas entidades e os benefícios significa para si a Zéra da biosfera da museia é uma entidade singular que me leva a pensar de Bragança à Figueira de Castelo Rodrigo e penso que não há outra é singular porque não há outra entidade que se conheça que a gente conheça a existência e que nos e que possamos pensar que agrega territórios de Bragança a Figueira de Castelo Rodrigo quando raramente as pessoas de Figueira vão a Bragança quer dizer portanto penso que é que é essa questão de um território imenso mas que de facto se pensarmos a vários a várias que pode ser pode ser muito muito importante mas dou nota da minha não querendo fazer da minha perceção voz mas penso que ouvir as pessoas e as comunidades na elaboração de instrumentos de gestão é muito muito importante que se sentirem Obrigado.